As imagens retratam a felicidade de várias formas. Famílias que ganharam filhos e filhos que ganharam pais. Os momentos foram registrados pelos fotógrafos Gilberto Galdino e Edson Gilson. Além das famílias, as imagens mostram os pequenos que ainda estão na fila de espera pela adoção. A exposição O Que Os Olhos Vêm e O Coração Sente visa sensibilizar a sociedade quanto à importância desse gesto de amor que é a adoção. Assim como essas crianças e adolescentes ganharam mais do que um lar, uma família, tem outras 456 no estado em casas de acolhimento, sendo que 62 delas estão aptas para adoção. E elas nutrem o mesmo sonho de ter uma família. Dando visibilidade às crianças e adolescentes que vivem em acolhimento institucional e dando o importante em relação à adoção. Em especial garantindo os direitos de criança e adolescente que na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente diz o direito de viver em família e comunidade. São crianças que são tiradas da sua família biológica ou por maus tratos ou por algum tipo de violência. Vão para as casas-lares e não tem nem o contato com a família biológica e nem o contato com a sociedade. Então esses projetos visam exatamente isso. Dar essa visibilidade, mostrar para a sociedade que os adolescentes também amam, também são capazes de amar, também são capazes de... querem também uma família. A juíza Angela Gimenez fala da adoção com propriedade. É mãe de filhos biológicos e de adotivos. Eu sou mãe adotiva da minha quarta filha, eu sou avó adotiva da minha primeira neta e também sou tia adotiva. Nós tivemos uma experiência muito rica num processo de constituição da família que não fosse só através dos vínculos biológicos. Eu sou mãe, avó e tia também biológica. Mas o que essa riqueza de experiência me trouxe foi de fato entender que o amor não vem do sangue, que o amor vem da convivência, que o amor vem do cuidado e que o amor vem de relações de afeto e de respeito. A exposição vai percorrer todo o estado e tem atingido o objetivo de incentivar esse ato de amor. Segundo a presidente da Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, o número de pessoas interessadas em adotar tem aumentado devido à conscientização. Nós fizemos a primeira edição o mês passado no shopping de Varzegrande. E lá, além de mostrar as famílias, nós mostramos as crianças que querem uma família. O que aconteceu? Várias pessoas que perceberam, que conheceram essa realidade, estão nos procurando para fazer o curso e se habilitar já em busca de um perfil mais amplo. A foto é a eternização de um momento. Então, esse momento, do momento de um sorriso de uma criança recebida por uma família, isso não tem preço e merece ser eternizado para que, a partir desse momento, outras famílias engajem e façam o mesmo ato ou tenham coragem de fazer o mesmo ato. Porque já está identificado que muitos têm intenção de adotar, mas não sabem os procedimentos e não têm, muitas vezes, coragem. Então, precisa de um empurrão. E essa exposição, exaltando os pontos positivos da adoção, com certeza influenciará e encorajará outras famílias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto